Falando aí sobre as tendências para o Réveillon 2016, as tradições, o que pode e o que não pode. E a gente já começou no que não pode, Adilson, um dos hábitos muito comuns, infelizmente, de muita gente. E é uma coisa, assim, que é engraçado para quem vê, né? Mas é uma coisa tão constrangedora, tão... até será chata de você que está numa festa presencial Aquelas pessoas que têm o mau hábito de levar aquela sacolinha para levar os salgadinhos, os aperitivos para casa. Estou tentando falar de uma forma mais formal, né? Aquelas pessoas que já vão logo brigando pelo arranjo, já vão embaixo da mesa para levar para casa. Isso é uma coisa que constrange até quem está do lado vendo aquilo ali. Pô, essa pessoa é uma coisa chata, não é verdade? Fala aí, Adilson. Fala aí. Adilson, ele vai falar da forma mais direta, não é possível. Rapaz, é uma coisa tão complicada isso. Deixe que o dono da festa faça isso para você, que ofereça, que tenha um recipiente apropriado para você levar. É claro que tem mulheres que levam a carteira e aí chega na mesa dos doces e, ó, vou levar para a minha filha, eu vou levar para a minha cunhada, vou levar para a minha mãe, vou levar para a minha irmã. E assim vai com a bolsinha cheia. Isso é muito feio, né? Parece que foi com uma feira, né? Exatamente, exatamente. E outra coisa, eu já presenciei diversos momentos, inclusive de ter um arranjo enorme na mesa, festas minhas ninguém nunca levou, mas eu já vi pessoas que botam debaixo do braço, jogam água e mais o arranjo no chão, dentro do evento e botam debaixo do braço e já levam. Eu já vi isso. E não pensem que isso é um hábito somente de mulheres e de crianças. Tem situações que eu já vi o pessoal levar até a bebida, né? Sem dúvida. Não me deixe de tudo isso para cá, mas eu vou levar. Exatamente. Isso é uma coisa ótima. É, isso é corriqueiro. E olha, ninguém pense que isso é uma coisa, que isso é uma cultura só da pessoa mais simples. Mais humilde. Não, mas humilde. É um mau hábito generalizado. É um mau hábito generalizado. Tem pessoas, a grande maioria das pessoas, elas são conscientes, elas se tocam. Eu jamais eu teria coragem de sair com um jarro debaixo do braço ou com um arranjo na mão, mesmo o dono da festa me entregando. Olha, você quer me dar um presente? Um presente de alguma coisa? A não ser uma lembrança pequena? Aquelas lembrancinhas que geralmente dá em casamento? Você leva, mas você quer me dar um presente grande? Você vai na minha casa no outro dia e você entrega ou você manda alguém entregar. Mas você sair com ele debaixo do braço é bem complicado. Terrível, né? Acho feio também essa coisa de você ir para uma festa muito elegante, muito arrumada. E as mulheres geralmente... Oh, que pena que tem que ser, que eu tenho que falar das mulheres. Porque os homens, eles têm milhões de defeitos. Mas uma coisa que eles não fazem é tirar o sapato e ficar de meia, ou então de pé descalço, num evento como esse. Não, isso é um ato exclusivamente feminino. É, um poema que me perdoe as mulheres. Mas isso não vamos também... Produz tanto para no final estar com o salto na mão. É, mas também, olha, não vamos generalizar. Porque tem mulheres que é impecável. É verdade. Que sai e volta da mesma forma. Mas a gente vê que tem mulheres e homens que fazem verdadeiros absurdos. Ora, se você vai para uma festa que existe, que você vá com terno, que você vá de gravata, terno completo, você tem que ficar com ele até o fim. Não sai com a gravata na cabeça e o terno amarrado na cintura, né? Mesmo que você beba e fique alto e que o calor esteja grande, mas se no convite está pedindo para você ir de terno completo, não adianta. Você tem que ficar com a roupa até o fim. Por quê? É uma falta de respeito com a pessoa que lhe convidou. Porque, olha, você só vai se você quer. Porque se no convite tem expressando que é para você ir de terno completo, então você tem que ficar com o terno completo até o final. Entendeu? Porque a pessoa vai se sentir... Terno completo somente na entrada. Exato. Senão a pessoa que lhe convidou vai se sentir desprestigiada, vai se sentir magoada, porque teve um estilo a festa. Então você só vai se você quiser. Adilson Mendes, eu sei que você já produziu eventos, já organizou aí festas e entende muito bem dessa situação em termos de organização. A gente falou muito aqui na nossa posição como convidado e como vendo os convidados que vão. Mas me diga uma coisa, já que você gosta desse... Quando eu falava com a Adilson, ele debulha bem o assunto, né? Ele vai, descasca bem o assunto. E quando tem aquele caso da festa que você é convidado e que o organizador, o dono da festa é quem faz a extravagância. Por exemplo, o cara fez uma festa de réveillon em casa, o cara de repente fica bêbado, cai por cima das coisas, aquela conversa desagradável, dá em cima da mulher de um convidado, a dona da festa também começa a dançar, levanta o vestido, fica fazendo estripulias, como diria o vovô. Essa situação, me fale você, com suas palavras aí, o que é que você acha? Rapaz, eu já vi isso acontecer. Por incrível que pareça, eu já fui numa casa de uma pessoa, que não vou falar o nome, mas dentro das minhas relações, eu fui e isso aconteceu. Olha, é o que eu digo a você, se você não tem controle, não adianta você fazer esse tipo de evento pra você ser um anfitrião. Porque, olha, o anfitrião, ele sofre. Por que ele sofre? Porque o anfitrião, ele não pode beber, ele não pode extrapolar em absolutamente nada, porque ele vai ter que entrar em todas as rodas, ele vai conversar com todo mundo, ele vai ter que ter assunto pra todo mundo, e nem ele e nem a mulher podem tomar uma gota de álcool. Se você está recebendo, se você está recebendo e você é anfitrião, então você não pode pecar de forma alguma. Você tem que manter, nem que depois que acabar a festa você pegue com sua mulher e tome todas. Mas enquanto você tiver convidados em casa, é um pecado gravíssimo, é uma multa gravíssima. Já perdeu a carteira da educação. Passada a carteira da educação. E de todas as etiquetas sociais que você pode ter na sua vida. Me diga uma coisa, o que é mais feio, o homem é anfitrião fazendo isso ou a mulher é anfitrião fazendo isso? Com certeza, com certeza, o eixo, o pilar da casa é a mulher. Entendeu? Então a mulher, ela segura tudo. Ela não pode sair do... Ela não pode sair da coluna. Entendeu? Ela é o eixo de tudo. Ela é quem conduz tudo, o homem só faz pagar. Tá certo? O homem só faz pagar a despesa. Mas a mulher que organiza... A mulher que financia, né? A mulher que organiza. A mulher que organiza. E olha, vale muito mais do que dinheiro a organização. Vale muito mais do que o dinheiro. Assim, porque se você tiver o dinheiro e você não tiver a organização, não adianta. Tudo cai, vai por água abaixo. Então tem que ter uma mulher. E se for um homem, claro que ele tenha senso, ele também pode ser o eixo da coisa. Ele também... E se for um casal que tenha senso, eles podem dividir as tarefas. Entendeu? Mas assim, a mola mestra é a mulher. Até porque um evento... A gente começou especificando o Réveillon, mas entendeu? Para o evento em geral, um dos principais fundamentos é causar uma boa impressão, não é isso? Exato. Eu olho... A impressão é a que... A primeira impressão é a que fica. E se o casal recebe, ele tem que ter 100% de senso. Ele não pode errar. Eu sei que nós somos humanos e que erramos. E que em algum momento vai sair uma coisinha, mas que seja uma coisinha que saia... O mínimo que as pessoas não percebam e que essa coisa não fique na cabeça das pessoas. Porque se ficar, pronto, acabou toda a beleza. Vai acabar o balado com essa vida. Exatamente. Eu espero que as mulheres entendam o que eu quero falar. Que na verdade, tudo cai em torno da mulher. Tudo cai em cima da mulher. É verdade. Entendeu? Isso é uma cobrança. Exatamente. Até porque se o homem erra, mesmo que as pessoas saibam, a mulher vai... a vergonha vai ser para ela. Entendeu? Ela vai se sentir envergonhada. Então, a mulher que souber que o homem, que seu marido, não tem senso, que não tem condições de receber, não invente. Se não aguenta, não invente. Não invente. Porque aí sai errado. Foi muito bacana. Foi um pouco bem descontraído aqui, a gente falando essas coisas. Está nos tornando o assunto até um tom de graça. Foi interessante, mas é muito sério esses tipos de gafos que acontecem muito. Alisson, é um prazer receber você aqui com a gente. Os microfones estão à disposição para mais algum recado que você queira passar. Eu espero que você esteja aqui no ano de 2017 mais vezes conosco. E queria que você aproveitasse também e mandasse a sua mensagem de fim de ano para todos os nossos ouvintes. Bom, rapaz, eu quero agradecer a oportunidade. Agradecer a Mônica. Agradecer a você pelo carinho. Por me receber e por permitir que eu viesse para a minha terra. Para falar sobre o que eu sei. E eu espero que eu tenha podido ajudar as pessoas. E dizer que é preciso, pesqueira, termos fé. Acreditar. Levar as nossas energias positivas para o melhor. É preciso que a gente tenha muito Deus. Pesqueira é uma cidade muito católica. E que a nossa energia, que a energia de 2017, chegue com muita esperança para as pessoas. Tá certo? Então eu quero agradecer e dizer que pesqueira está no meu coração. Que eu sou pesqueirense da gema. Que eu amo essa terra. E que tudo que eu puder fazer para ajudar a minha terra, eu farei. Com certeza. Independente de qualquer coisa, Nildo. De política, de qualquer coisa. Eu quero o melhor para a minha cidade. Muito bem. Tá bom, então. A gente agradece aqui a presença do nosso colunista social, Nilson Mendes. Trazendo aí dicas maravilhosas. Dicas descontraídas aí sobre o Réveillon. E também essa parte mais engraçada. Que de certa forma, dá um certo brilho. Dá uma certa alegria aos Réveillons. Essas gafas, né, Nilson? 10h28, 10h28. Tudo certo.